Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Woxygen Not Included, a nossa base do verão está chegando, e a cozinha está quase lá, quase lá, está quase que eu quero, eu vou manter dessa maneira aqui mesmo, vou remover esse cara aqui, eu vou desmontar esse cara, por quê? Porque eu só vou querer dois temperos daqui disso aqui, tá? Porque só dois, só esse, esses dois primeiros aqui eu não vejo por que fazer, nem o do astronauta, nem o refrescante, mas o maquinista aqui, o poderoso, principalmente o poderoso, é bem interessante, aumentar aí a capacidade de carga dos fabricantes, é um negócio que me interessa bastante. Bom, vamos lá, é, eu preciso tomar algumas providências aqui, quanto, deixa eu secar essa água, mas todo eu não vou ficar pisando nessa água, tô aqui, quanto aos meus doçoros, né? Eu tô com, é, eu levei todos pra lá, esse aqui, inclusive, tá bem interessante que ele tá com, é, 98% de chance de botar o doçoro. Por que que eu tô falando isso? porque é o seguinte, se vocês abrirem, prestar atenção no meu mapa e abrir o painel aqui de materiais e colocar minério consumível, aonde eu vou encontrar açúcar nesse mapa, né, açúcarose? Onde eu vou encontrar? Lugar nenhum, gente, não tem, não tem. Então, a única maneira de eu continuar produzindo o, a lagar fruta em conserva, é eu criar, isso aqui é o que? Sacarose, ah, mas foi o bichinho que colocou, né? Foi o, deve ter um doçoro por aqui em algum lugar. Se procurar, acha, ele deve tá andando por aqui em algum lugar, quer ver? Deixa eu ver, aqui ó, olha aqui. Achei o menino, só que a chance dele de botar o ovo de lagar lá tá muito alta, né? É, então o que acontece? Eu tenho que abrir um local aqui pra iniciar uma criação de doçoro. É urgente, né, porque eu tenho, por enquanto, 62 quilos de sacarose, então é isso que eu tenho de açúcar, tá? Então, se eu não produzir meu próprio açúcar nesse asteróide aqui, pelo menos por enquanto, né, acho que tem no espaço, se eu não me engano, vai dar ruim, né, a produção aí de... Ó, deixa eu ver quanto tem aqui, ó, lagar fruta em conserva, eu tô com 38k. Então tá bom, beleza, por enquanto dá pra usar isso aí. Deixa eu ver onde é que eu vou fazer esse viveiro. Aqui em cima, por enquanto, ainda não dá pra subir, que tá muito quente. De usar essa área aqui, ó, essa área aqui não tá ruim, não. Tá um pouco quente, mas os duplicantes não vão arrem pra subir, que tá muito quente. Poderia fazer um viveiro 64 aqui, ó, daria nessa faixa aqui, ó, daria aqui. Então aqui seria a porta. Vou abrir aqui e abrir aqui. Pelo menos, eu preciso começar, tá? Não tem jeito, eu preciso começar a produzir. Não é 64, é 96, né, o viveiro pode ir. É aqui, ó. É aqui, 64. Vamos lá, vamos acelerar. E... Bom, por enquanto aqui fica assim. O que eu vou precisar aqui dentro? Eu vou precisar... Uma estação de beleza. Ponto de soltura. O alimentador, ele não é obrigatório. Tá, mas é legal ter o alimentador, sim. Né, agora as criaturas, elas... Eu acho que eu vou fazer pra cima, né? Fazer pra cima que eu deixo eles limitados aqui dentro. E aí eu ainda consigo colocar aqui dentro... O quê? Um carregador de transporte. Eu vou precisar tirar esse açúcar daqui. E um autocoletor. Dessa forma. É, eu posso ir colocando andames aqui. Isso aqui ficaria... É, até aqui dá 60 e um autocoletor. Dessa forma. Eita, zumbi. Calma, calma. Dá 80 aqui. Um autocoletor. Dessa forma. Eita, zumbi. Calma, calma. 80 aqui. Isso aqui ficaria... Autocoletor. Dessa forma. Ó, zumbi. Vai dar bom. Aqui eu faço duas. Aí acho que eu vou fazer assim, né? Bom, aqui eles alcançam aqui. Aqui eu não tenho certeza, mas eu acho que alcança. Então vai dar 96 aqui dentro. Amentar essa prioridade aqui. Aqui. Vou colocar uma porta aqui. Pra fechar já o bônus da sala. Dessa forma. E eu tenho que trazer, sei lá. Eu acho que pelo menos uns 4. Cada um vai produzir 10 quilos por ciclo. É, cada... Peraí, vamos fazer umas contas aqui. Usa 4 quilos, não é a receita? Usa 4 quilos cada um. Cada dupli... E dá 2 mil calorias. Então sustenta um duplicante por 2 ciclos. Cada um desses aqui. Então pra 15 duplicantes... Então vamos fazer a receita pra 30, vai. Se fosse 30 duplicantes. Né? Que seria o dobro. E aí eu precisaria de 4 quilos pra cada... Hum... Eu acho que seria mais ou menos uns 40 quilos, né? Seriam 10. Usando 10, daria 20 mil calorias. 40 quilos são 4 dozoros. Mas eu vou colocar 5. Vou colocar 5. Vamos lá. Vamos começar a puxar eles pra cá. Vai ter que construir isso aqui rapidão pra mim. Vou começar a trazer isso pra cá já. Criatura. Tá, porque... Eles estão com a chance um pouco alta, acho que, de colocar ovos. E aí pode me complicar esse aqui. Tá com a chance baixa, mas já tá aí 12. Vamos laçar esse aqui, isso. E 10. E vamos laçar alguns lá dentro, lá. Os mais jovens, de preferência. Tem que saber agora qual que é. Mas esse aqui tá com 34 anos. Beleza, esse aqui tá com a chance alta. 1. Esse aqui tá mais... Olha a chance do ovo de lagalarta, ó. 83% esse aqui. É, esse aqui também tá com a chance boa. Ainda não botou o ovo. Vamos laçar também. A gente tem que manter lá dentro, circulando, né? A chance do ovo da lagalarta. Da lagalarta não, do dossoro. Mais um de dossoro. Laçar. Já deu 1, 2, 3, 4. Falta mais um. Esse aqui tá com a chance boa também, 60%. Não tá tão idoso assim. Nex não vai transformar todos os dossoros em lagalarta. E eu tô lascado, né? Depois vai ficar ruim de compensar isso aí. Vou ter que tirar o malagalarta e esperar ela botar um ovo de dossoro. Porque aqui, ó, como é que já tá. Já tem 5 aqui em cima. Tem 3. Diminuir esse aqui pra 8. E aí eles colocam o restante ali em cima. Porque aí eles vão esfregando aqui. Eu não preciso alimentar elas porque elas são selvagens, tá? Esse é o macete, tá? Esse é o macete. Ah lá, já começou a escovação. Aqui dentro aqui eu ainda coloco mais alguma outra coisa. Tá, daqui vai sair o açúcar. E ele vai ir pra onde? Ele vai... É... Ele pode entrar nesse trilho aqui, viu? Esse trilho aqui eu vou mudar ali de lugar. Esse trilho aqui ele traz recursos brutos. Esse trilho aqui. O recurso bruto não vai mais cair aqui. Ele vai cair... Ah, é verdade. Faltou isso aqui, ó. Vamos montar essas duas saídas aqui. Porque aqui tem que ser saída de alta pressão. Mas é uma pingoladinha só, tá? De hidrogênio. É uma só. Vou até ficar de olho aqui. Na verdade é um quilo mesmo. Ah, já tem hidrogênio aqui? Perfeito. Então nem precisa. E aqui tem também? Não, aqui não tem. Ah, peraí. Se eu desconstruir o tubo aqui já tem um quilo aqui dentro. Nem precisa ir pra uma saída. Melhor ainda. Desmonto esse tubo aqui. E aí já fica dois quilos ali dentro. Não, peraí, peraí. Desmonto esse aqui. Não vai dar tempo. Cancela. Ficou muito pouco. É. Vacilei. Peraí, vamos picotar aqui, ó. Dessa forma. Aí tem um quilo e... Não. É um quilo e... Seis centos. Tá ótimo. E aí eu coloco a saída agora de alta pressão aqui. E daqui deixa o hidrogênio embora. Perfeito. Então aqui vai ser... Vou colocar aqui pra sair. Tem quantos aqui dentro? Cinco criaturas. Perfeito. Pode voltar pra sub-9. Construindo aqui, ó. Vai ficar hidrogênio aqui também. Beleza. Hidrogênio. Agora pode desconstruir essa saída de líquido. Certo? Este cara aqui consegue alcançar lá dentro, mas este aqui não consegue. Isso é muito bom. Aqui eu preciso de duas saídas logísticas. Uma. Duas. E este material que tá vindo por aqui... Ele vai entrar aqui, ó. Um pra você e um pra você pra dividir, né? Pra balancear a carga. Uma ponte aqui. Assim. Ahn... Pera aí. Já pode parar de trazer pra cá já, gente. Que senão vai me atrapalhar aqui. Pronto. Show. Ahn... O que que eu preciso agora? Eu preciso ajeitar isso aqui, né? Vamos colocar aqui duas... Dois bloquinhos de malha. Aqui embaixo aqui. E vamos colocar... É, peraí. Deixa eles primeiro construir os... Não. Não, não, não. Primeiro construir os blocos embaixo. Depois faz os dois blocos de malha. Fazer dois aqui assim. Aí. Boa. O que que chegou aqui nessa impressora pra nós? Quatro Atlético. Quatro de cozinhar. Nove de força. É interessante, hein? Só precisa de luz pra dormir. Ainda tem escavação aumentada. Ciência, maqui... Não. Não, não. Não, não, não. Nove de força é bem interessante. Boa, nem o Vagalume. Eu não queria o Vagalume. Mas vou... Todos vou ter que rejeitar, mano. Rejeitar o Vagalume não vai me dar nada de bom. Rejeita todos. Deixa pra lá. Acho que é a primeira vez que eu rejeito tudo. Todas as minhas séries até hoje. Acho que é a primeira vez que eu rejeitei. Eu não quis nem o... O pacote. Não quero o Vagalume mexendo o saco aqui dentro. Como é que tá? Tamanho da sala. Perfeito. Estábulo de 96 blocos. Tá. Agora tem que começar a trazer pra cá enxofre. Já traz a primeira rodada aí pra começar a produzir açúcar. Aqui eu acho que acabou. Meu açúcar... Acabou. Né? Dessa forma eu vou estar produzindo 50 por ciclo. Se tudo der certo. Já começou a produção. Pronto. Já pode voltar pra sub-9. Já tá cheio aqui. Certinho. Vamos energizar isso aqui. Beleza. Agora eu tô produzindo meu próprio açúcar. Isso aqui vai ser energizado. E vai começar a trazer pra cá. Aqui eu vou querer o quê? Eu vou querer apenas açúcar. Açúcar e... Comestível, né? Comestível que vai cair as carnes aqui quando elas morrem de velhice. Elas vão virar carne. E aí já entra lá pra virar churrasco. E mais uma coisa aqui no minério consumível. Sacarose. Show. Muito bom. Vamos dar uma limpada aqui dentro. Né? Pra tirar esse material quente daqui. Eu podia até isolar essa área. Puxar aqui assim, ó. Pra isolar. Pelo menos que eles não vão alcançar, né? Daqui. Até aqui eles alcançam. Aqui eles já vão ter problema já. Mas é que se eu colocar assim, ó. Dá tudo certo. Aí, boa. Já fecha aí pra não ficar entrando esse calor aqui. E aí que a coisa eu... Né? Vou mudando aqui depois. Mas por enquanto eu precisava realmente começar a produzir minha própria sacarose. Marcelo, por que que deu 237 quilos de sacarose? Porque eles comem até se saciarem. Tá? Depois que eles comeram até se saciar. Aí agora sim eles começam a consumir 20 quilos por ciclo. Tá? É porque como eles estavam selvagens e estavam sem comer nada de enxofre. Então eles estavam... Né? Eles ficam ali no limiar ali, né? Mas como eles são selvagens eles não morrem de fome. Tá? Então eles comem até o limiar ali. Mas agora eles vão estabilizar aí produzindo... Depois que eles estiverem dóceis, né? Eles vão estabilizar produzindo 10 quilos por ciclo pra gente. É essa a ideia aqui. Perfeito. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui no plano. Então agora eu preciso o quê? Eu preciso fazer aqui dois blocos aqui de malha aqui. Pra aumentar essa área aqui dentro. E parar com essa porcaria aqui. Espero que não tenha nada... Deixa eu ver como é que tá a situação aqui dentro. Acho que antes de fazer o bloco de malha... A gente tem coisas dentro aqui, mano. Eu preciso... Cadê onde eu fiz aqui a composteira? Eu vou deixar essa composteira em sub-10 um tempo aqui. Que é pra se caso alguma comida apodrecer aqui dentro nesse momento aqui eu consegui resolver. Temos 1800... Putz, não é bom fazer agora. Porque do jeito que tá aqui... Pelo menos por enquanto não solta oxigênio poluído aqui dentro. Deixa eu fazer um esquema aqui, ó. Vamos lá. Eu preciso ir buscar mais barrela. Vamos entrar aqui no bioma da barrelinha aqui. Quero que ele entre aqui. Eu quero que ele escape tudo isso aqui pra mim. Dessa forma. Vamos acelerar esse processo de escavação aqui que eu preciso dessa barrela meio que urgente. Certo? E agora eu vou transformar essa barreira em cloro que eu quero aumentar essa massa aqui dentro, né? Essa massa de cloro tá muito baixa. Então eu não tô conseguindo controlar a temperatura por causa da massa muito baixa. Aqui tá hidrogênio, hidrogênio. Deixa eu fazer um pouco de alumínio. Faz aí 10 em cada um só pra acelerar o processo. Pra gente fazer os canos aqui de alumínio. E aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bloco aqui e um bloco... É, acho que assim tá bom. Tira esses dois daqui. Deixa eu pôr uma bomba aqui no meio. Dessa forma. Essa tubulação aqui pode sair. Vou puxar essa tubulação... Pra cá. E pra cá. Vamos criar um filtro PP aqui. Um sensor... De elemento de tubo. Filtro PP invertido. Dessa forma. Vou negar o sinal pra cá. Certinho. Depois eu energizo aqui. Então por enquanto a gente vai trazer pra cá. Um, dois, três, quatro. Um sensorzinho aqui de ar seria interessante. Pra bomba não ficar ligada o tempo todo. Fecha aqui, fecha aqui. Vou botar duas portas simples aqui. Dessa forma. Um alerta amarelo ainda que é da composteira, né? Que eu tô com medo de alguma coisa estragar aqui. 31% azedo já. Tá refrigerado, pelo menos. E aqui eu vou setar o quê? Vamos trazer pra cá. Pra cada um desses daqui. 100 quilos. De... Barrela. Dessa forma. A gente vai acelerar o processo ali. Aqui eu vou escolher cloro, né? Gás irrespirável. Cloro. Tão trazendo já. Então. Pega mais barrela aí, gente. Será que é o suficiente? Acho que é. Bom. Acho que aqui tá bom já. Não precisa mais que isso, não. Deixa o restante. Eles tão trazendo aí da barrela pra cá. Acho que sim, né? Tão trazendo. Deixa trazer esse último... Essa última quirela aí de barrela. E aí eu já vou trancar aqui o acesso das portas. Ninguém mais passa aqui. Vou colocar aqui visão de gás. Certinho. Aí, boa. O Atila completou ali. Posso colocar subir um aqui de volta nesses caras. Aqui dentro aqui eu tenho o meu próprio dispensador de cloro. E agora eu vou deixar eles filtrarem isso aqui pra mim. Deixa eu construir já a saída aqui. Lá dentro que eu vou jogar cloro lá pra dentro. Falta fechar aqui, né? Aqui já tá pronto? Deixa eu ver. Já tá pronto. Já tem uma entrada já de itens brutos. Inclusive... O que que tá acontecendo aqui? Que eles não tão... Por que que ele não tá vindo pra cá esses pacotes? Esse pacote não existe. O que aconteceu aqui? Por que que ele não tá indo? Se eu der um clears aqui ele vai... Ih, travou o pacote. Aqui, ó. Tá bom. Vou desconstruir isso aqui tudo. E aí cai no chão. E agora eu preciso do quê? Preciso... Pô um bloco aqui. Não, peraí. Eu mandei fazer o... O... O alumínio pra isso. Pô no radiador de alumínio. Um aqui e um aqui. A gente precisa que essa área fique congelada também. Chegou mais duplicantes? Vamos dar uma olhada. Pilotagem. Solitário. Interessante ser piloto e solitário, hein? É bem interessante. É um bônus que combina bem. Bom, mas com a... Com o set de mods que eu tenho não importa muito, não. Não, não é pra rejeitar, não. Pega aí o fruto. Deixa eu ver o que falta aqui agora. Só falta energia, né? Já tá tudo configurado. Constrói essa saída aqui. É só puxar esse cloro já, já. Já tem 800 por bloco aqui embaixo. 900 e subindo. Aí, beleza. Agora é só ligar esta bomba na eletricidade. Assim. Só eu acelerar essa construção. Desta forma. E aí aqui a gente vai ter... Uma saídinha aqui que vai fechar toda vez que for cloro. E qualquer outro gás, ela vai se manter aberta. Como ela é uma saída de alta pressão, ela aguenta até 20 quilos de pressão na saída. Então ela vai soltar todos os gases que não forem cloro. E o gás cloro vai entrar só aqui. Perfeitinho. Construiu tudo. Ok. Ninguém mais entra aqui. Proíbe a passagem dos dois lados. Isso aqui. Somente quando estiver acima de 1 quilo. Na verdade, acima de 100 gramas, né? Porque aqui não vai ser tão fácil assim deixar 1 quilo ali dentro de cloro. E agora... Qualquer gás que não seja cloro, está saindo na primeira saída. No que pesa aí a redundância. E o restante do cloro está indo para onde é de direito. Dentro da nossa câmara de cloro. E agora com isso, já temos 3 quilos ali dentro. Eu acho que eu posso... Eu acho que eu vou colocar o bloco de... Não posso... O bloco de malha aqui vai ficar aqui embaixo uma gota de... Mas não tem problema. Tem que só abrir aqui, ó. O mais importante é que a comida vai estar dentro... Do ambiente onde ela deve estar. Olha lá, a bomba já parou, ó. Porque ficou abaixo de 100 gramas. E agora ela está aguardando subir de novo a pressão. Senão ela vai ficar ligando e desligando. Ligando e desligando, né? Entrando no vácuo, né? Pronto. E agora aqui colocamos esse bloco aqui de volta. E eu posso, enfim, mudar de novo aqui a temperatura, né? Vamos pôr aqui menos 20 que agora eu acho que agora segura. Só que eu tenho um problema. Eu demorei tanto tempo para fazer isso... Que agora esse cara aqui, ele está a 240 graus. Ele vai até 325. Só que eu estou lascado aqui com esse cara. Porque eu não posso passar nenhum líquido aqui. Água, né? Nenhum líquido. Aí eu estou querendo dizer água. Terminou as pesquisas? Ah, agora eu tenho o vidro. Deixa eu ver aqui. Qual que seria a próxima? Mini bomba. Energia espacial. Os módulos. Contenção de rádio-raios. Cafeteira. Catalizador para fazer meu próprio oxilito. Arte-renascentista. Pronto. Está decidido. Agora lascou. Eu não vou conseguir baixar a temperatura desse cara aqui para começar a passar água nele. Eu tenho que dar uma baixada boa na temperatura dele. Então como é que eu vou fazer? Eu vou trazer para cá um pouco de petróleo. Só para baixar a temperatura desse cara de volta. Pode ser de... O alumínio demora mais para esquentar, né? Vamos colocar o alumínio aqui. Ele tem uma boa condutividade, mas ele demora para aquecer porque é alto... Não, por que eu estou tirando esse cano? Vou usar, pô. Na verdade eu tenho que fazer ele... Esse cano aqui. Eu vou puxar ele. Não, não. Assim não, Marcelo. Assim você vai fazer caquinha. Na verdade eu vou fazer logo assim, que aí eu já troco esses blocos aqui, né? Pronto. E aí esses canos aqui. Vou ter que trocar. Tá, é a única maneira de eu pegar de volta esse resfriador A4 sem abrir ele. Vai entrar aqui o petróleo. Isso aqui eu já posso desconectar aqui. Desmonto aqui que eu preciso de um filtro aqui nessa parte aqui, ó. Mesmo esquema, tá? Só que agora é de líquido. Filtrar isso aqui. Uma saída de líquido. Ao lado dela um sensor de elemento de cano. Uma porta não. Vamos negar esse sinal. E dois cabos de automação. Né? Pra filtrar. Pra subir só petróleo. Depois eu trago esse petróleo de volta. Eu inverto esse cano e trago esse petróleo quente pra cá de novo. É que eu preciso baixar a temperatura desse cara. Né? Preciso deixar ali abaixo, ali. Terminaram aqui tudo? Tá, agora o material tá caindo aqui no chão, né? Mas deveria estar caindo aqui, ó. E aí eu tenho aqui o meu... Temperatura, ó. Aqui dentro tá menos 22. E aqui está menos 23. Quantidade de gás cloro aqui dentro. Já tem 3 quilos por bloco. Show de bola, galera. Show de bola. Isso aqui eu já... Não. Deixa aqui. É que só tem cloro lá dentro agora, né? Mas deixa o filtro ali. Ó lá. Aqui eu vou filtrar pra petróleo. Então isso significa que toda vez que for petróleo, vai fechar essa saída aqui. E agora é só construir esse cano. Porque o filtro já tá feito. É um filtro que não consome eletricidade. Certo? E aí, pra fazer o giro aqui agora, né? A saída vai aqui. E a entrada vai aqui. E aí eu vou botar aqui o petróleo pra passar aqui. Porque ele precisa dar uma baixada na temperatura desse resfriador. Subiu demais. Mas 256 graus não dá. Se eu passar uma gotinha de água ali, já era, tá? Já vai começar a quebrar o cano aí depois. E como é que eu vou consertar esse cano depois? Pela diagonal não conserta mais, tá? Não conserta mais. Foi removida essa funcionalidade do jogo. Já faz um tempinho já. Bom, acho que eu já posso tirar o alerta amarelo daqui. Da composteira. Já pego o serviço dela. Com maestria. E a partir desse momento, o que nós temos aqui dentro? Apenas cloro a menos 23 graus. Essa é a ideia. O ideal mesmo, né? Todo mundo sabe, em outras bases eu já fiz. É que o resfriador aquático tenha o sensor de temperatura ao lado da entrada dele. Mas como eu quis ser minimalista aqui, nesse setup aqui. Se eu fosse colocar um sensor aqui, não poderia ter um bloco. Né? Então, eu deixei dessa forma. Eu poderia colocar o sensor um bloco mais pra fora? Poderia. Mas quanto mais eu fosse tentando colocar sensores aqui perto aqui, né? Mais prejudicaria a minha disposição aqui dos materiais. Então, eu optei por colocar somente o sensor aqui embaixo aqui. Né? A gente pode colocar até, sei lá, menos 23, talvez. Vamos ver como é que tá chegando essa temperatura aqui, ó. Tá vendo? Ela tá ficando ali a menos 33 no máximo. Não, acho que menos 20 tava bom. Deixa menos 20 aí pra não zicar tudo. Né? Quanto mais massa de cloro eu tiver aqui dentro, né? Mais eu consigo controlar essa temperatura através desse sensor aqui. Né? Quanto menos massa de cloro eu tiver aqui dentro, mais difícil fica controlar nessa distância toda. Porque toda vez que esse cara aqui desliga a temperatura, eu ainda tenho todo esse espaço aqui, ó. Toda essa saída aqui ainda tá vindo muito fria. Então, se eu não tiver uma massa aqui dentro pra regular essa temperatura muito fria que ainda tá vindo, acaba, né? liquefazendo o cloro. Beleza? Então, por isso que eu tô aumentando cada vez mais a minha pressão de cloro aqui dentro até chegar nos 20 quilos, né? Que é o máximo que essa saída aqui suporta. Agora eles já estão terminando aqui. Essa água vai cair lá embaixo e vai virar vapor, porque aqui já tá quente para cacete. Olha lá, começou já a filtrar aqui, ó. Olha lá, já passou uma gotinha de petróleo. É, peraí, deixa eu... Calma aí, galera. Deixa eu dar um clears aqui, ó. Na saída. Dessa forma. Porque eu não quero ainda que fique girando aqui uma gota de petróleo, né? Porque senão ela vai subir demais a temperatura. Preciso só ligar essa bomba aqui que ela tá desligada. Alguém, por favor? Bom, de sacarose, pelo visto, deu... A conta deu meio que... Tá boa, né? Para a quantidade de duplicantes que eu tô, a conta bateu perfeita, pelo visto. Porque eu ainda tô mantendo ali entre 200 e 250 quilos de sacarose, né? Conforme eu for aumentando a quantidade de duplicantes, é claro que vai começar a cair nessa quantidade. E também tem a ver com a quantidade de lagafrutas que eu tenho... Olha o tanto de lagalarta. Depois elas vão ser espalhadas, tá? Para elas se espregarem em outras plantações. Qual que é o macetão aqui, Marcelo, nesse esquema de deixar as lagalartas selvagens? É que elas estão sempre se esfregando. Quer dizer que no final do ciclo da vida dela, elas sempre vão colocar outro ovo de lagalarta. Porque elas estão se esfregando o tempo todo. E isso vai fazer com que eu tenha um ciclo infinito aqui de lagalartas que vão se esfregar nas plantas. Eu não preciso me preocupar em alimentar elas. Até mesmo porque alimentar a lagalarta é meio que... Eu diria... Burrice. Porque ela excreta lama. Tipo, é inútil. É inútil. E ainda por cima, ela excreta 10% da massa consumida. Então, realmente é uma conversão que não faz sentido. Os desenvolvedores colocaram isso aí. É um tipo de armadilha. Opa, acabou a energia. O que aconteceu? Quebrou o cabo, né? Alô? Cadê a energia disso aqui? Aqui, ó. Eu dei um clears aqui, acho que sem querer. Isso, mas ajeitar esses cabos, né? Tá meio bagunçado. É que eu quero expandir a área de transformadores. Eu tô dando uma guardada pra expandir. Porque essa plantação aqui não vai ficar aqui pra sempre. Então, provavelmente eu farei outras linhas de transformadores. A minha ideia mesmo é puxar pra fora a linha de transformadores. Tá meio bagunçado. Essa é a minha ideia. Expandir a área de transformadores é o que eu farei. Se entra um duplicantezinho. Não, né? Dá essa laga-fruta aí. Guardado. Ó o petróleo. Ó como vem. Certo? E agora... Provavelmente... Vou deixar... Não vai ficar aqui. Provavelmente pode converter aqui. Converter não, né? Até puxar todo esse petróleo que tá aqui, ó. Deixa eu puxar esse petróleo todo. Não é muito também, né? Então... Acho que prendeu alguma bolha de petróleo aqui pra cima. Quer apostar comigo? Falei? Aqui, ó. Tem uma porcaria de uma bolinha de 500 gramas de água poluída que tá segurando todo o meu petróleo de descer aqui, ó. Ah, maldita. Mandar alguém secar aqui. Que aí ele desce. Bonito. Linha de 500 gramas de água poluída que tá segurando todo o meu petróleo de descer aqui, ó. Ah, maldita. Mandar alguém secar aqui. Que aí ele desce. Bonito. Linha de 500 gramas de água poluída que tá segurando todo o meu petróleo de descer aqui. Eita. Mandar alguém secar aqui. Que aí ele desce. Bonito. Eu acho que eu já posso plugar aqui pra começar a baixar a temperatura desse cara que ele já está em 267. Plugar aqui. Certinho. E despluga aqui. Com isso eu baixei a temperatura. Você tá baixando a temperatura dele, né? 215, ó. 202, 10. Tem que chegar pelo menos até a temperatura que tá aqui. O problema desse loop que eu fiz aqui é que o que entra fica saindo ao mesmo tempo, né? Mas ele estabilizou ali todo o petróleo em 114, impossível. Ele tá subindo aos poucos porque ele tá trocando com as bolhas que estão entrando. Tá baixando ainda. Uma hora ele vai ter que estabilizar. E aí eu mando esse petróleo quente lá pra baixo. Vai demorar, tá? Pra ele transferir essa temperatura pra essa área aqui, ó. Ainda mais porque ele é feito de alumínio. E o alumínio tem um calor específico bem alto, né? 0.910. Eu acho que é o dos metais. Eu acho que é o que tem o maior calor específico, se eu não me engano. Eu acho que é o alumínio. Então tá tranquilão. Mas já deu pra dar uma baixada bruta aqui na temperatura. Eu já baixei mais de 100 graus. Vai chegar uma hora que vai estabilizar, né? A temperatura do reservatório de petróleo com a temperatura do resfriador aquático. Mas aqui eu consigo deixar esse loop aqui um bom tempo, tá? Eu consigo manter esse loop aqui um bom tempo aqui, sem prejudicar o meu ambiente aqui em volta. Pode ver que a área aqui do supercomputador tá mais quente do que a área do reservatório de líquido. Menos líquidos estando lá dentro a 130 graus. Bom, é isso. Agora sim. Agora de fato estabilizamos a geladeira. Já tem quase 6 quilos de cloro lá dentro. A menos 27. Pra mim tá perfeito. Pra mim está ótimo. Dessa maneira. Vou deixar chegar a 20 quilos aqui dentro. Tá tranquilo. Eu preciso começar a dar conta destes gases errados aqui embaixo. E começar a transformar... É que essa água aqui é quente. Tá 78 graus. O ideal mesmo seria eu misturar a água desse geyser de água poluída com esta água aqui. Ou então passar a água poluída lá por dentro. Porque como é de infecção alimentar, ele vai matar essa infecção alimentar acima de 90 ou 80. Mas a infecção alimentar não aguenta temperaturas altas. Assim como o pulmão de limo não aguenta temperaturas baixas. Então passou ali de... Acho que de 50 graus já começa a morrer bem rápido a infecção alimentar. Então acho que eu vou ir neste caminho aí mesmo. Dar uma controlada melhor nesta área aqui. E talvez no próximo episódio a gente já entra de cabeça nas turbinas. Talvez no próximo episódio a gente já entra de cabeça nas turbinas, né? Talvez incorpore esse geyser de água nela. Quem sabe? Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Está estabilizado o nosso açúcar. Nossa geladeira. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Falou.